Música Hello people! Good morning! Muito bom dia! Muito bom dia! Agora eu me lembrei de um professor que eu tinha na universidade, que ele chamava os alunos dele de people. E aí people, peoplezinhos do meu coração. E aí, em menção a você, professor. Muito obrigado pelos ensinamentos. Ainda com relação ao dia de ontem, dia 11 de agosto, felicitações mil a todos os estudantes, né? Dia do estudante. Minha aula não foi ontem, é hoje. Dá pra eu fazer aí essa menção a cada um de vocês que enriquece o momento de um professor, que é o nosso tesouro maior, o nosso bem maior, que é o aluno. Nosso motivo de orgulho. Você que toma a decisão de terminar os seus estudos, fazer um curso técnico, fazer um curso superior, né? E, às vezes, num técnico, você se decide a fazer um curso superior. Digo isso porque eu ministro aula no curso técnico de serviços jurídicos, com a disciplina de introdução ao estudo do direito. E lá, no início do semestre, alguns alunos ainda muito tímidos com a área, e ao ver todos os professores e o trabalho, hoje dizem que vão fazer um curso superior em áreas variadas, inclusive bacharelado em direito. Então, isso é muito bom. Eu deixo aqui a minha gratidão para que vocês, assim, possam refletir na importância que vocês têm para a sua cidade, a sua comunidade, o seu estado e para o Brasil. Então, estudar vai trazer muitas divisas para você e sua família e para o seu futuro. Então, desejo a todos vocês sucesso, muito sucesso. Tudo bom, Gabriel? Muito bom dia. Vamos lá trabalhar, gente? Vamos lá? Olá, hoje, dia 12 de 8 de 2022, né? Pessoal aí que está lá de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Queimada Nova, Uruçuí, muito bom dia. Nós temos aqui temáticas costumeiras que trabalhamos em nossas aulas. Muito bom dia, Eliseu Martins. Professor, é sempre bom e salutar, trabalharmos texto. Então, você consegue observar que no nosso planejamento, no nosso plano de ensino, no nosso plano de aula, como que iria chamar, né? Sempre nós colocamos o tópico que é exigido para o ensino médio na terceira série. Colocamos o texto, gênero textual e tipo textual. E tem lá competência e habilidade. E o famoso vamos praticar. Ou hora de praticar, aprenda fazendo. Que é a parte onde você vai poder contemplar modelos diferentes de questões. Incluindo o modelo Enem. Muito bom dia. Aí no nosso chat, depois de Eliseu Martins, colocou o bom dia. Eu não identifiquei quem é a pessoa. E nem qual é a instituição, a unidade escolar. Coloque aí para nós, por gentileza. Pessoal aí de Eliseu Martins, qual é o nome da escola? Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando também. Miguel Leão agora na área e queimada nova. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Tá? Então, gente, quando você trabalha isso, é porque nós temos o critério de treiná-los. Porque quando você abre a prova, o nosso simulado, ou quando eu vou elaborar uma prova que você faz aí na sua escola, eu já tenho certeza absoluta que eu vou encontrar o quê, gente? Um texto. Certo? Quem tem o hábito de acompanhar as aulas aqui, sabe que quando vai fazer um simulado, modelo Enem, eu digo, olha, eu respondo muito esse tipo de questão ali com o professor Natel no canal Educação. Muito bom dia, Miguel Leão. Pessoal lá de Canavieira, que bom. Tudo bom, Canavieira? Forte abraço a cada um de vocês. Então, gente, estudo de texto. Aí nós vamos aprender a caracterizar os textos, os gêneros textuais, os tipos textuais, os mais recorrentes. Nós vamos verificar a função, o uso social, né? Para que serve aquele texto, qual foi a intencionalidade comunicativa. Tudo isso leva-se em consideração. Aí vem a questão do conteúdo, graus de formalidade, verbos, modos, tempos verbais, estruturas, conjunções, e assim por diante. Muito bom dia, Fernando Alonso. Então, tudo isso visando a parte de compreensão, compreender, enunciados, visualizar as situações comunicativas, e aí passamos a considerar quem são os interlocutores, o objetivo, o objetivo comunicativo, as especificidades dos gêneros textuais e os tipos textuais, aqueles mais recorrentes. É por isso que a gente dá tanto aqui ênfase às notícias, reportagens, artigos, cartuns, charges, tirinhas, memes. Falou em gênero textual, falou em tipo textual, os que mais aparecem nos vestibulares, a gente trabalha. E tem aqueles outros de menor incidência que nós focamos, porque caso venha a aparecer, você não fica a ver na vez. E nós temos aqui, observar as normas de funcionamento de uma produção. Muito bem. Sendo assim, eu passo a identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros. E visualizamos o emprego dos elementos estruturais do texto. Assim como, identificar o tempo verbal, os verbos, conectores, pronomes, ou seja, os operadores de coesão, os vários pronomes, adverbos e assim sucessivamente. Verbos. O que é que eu posso resumir e trazer sempre a nossa discussão? Vamos lá. Até mesmo a resenha crítica, ultimamente, vem aparecendo. Nós já respondemos aqui vários textos, né, Gabriel? Você que é muito assíduo aqui no canal Educação e Participativo no nosso chat aí no YouTube, você pode ter ganho de causa na hora de fazer essa ênfase. Nós trabalhamos aqueles mais recorrentes, mas trabalhamos aqueles outros que vêm em outros vertibulares, que seguem o modelo Enem e que contemplam datas diferentes. Nós aí vamos sempre trabalhando, né? As resenhas, sinopse, receita. Caiu já dois, três, quatro textos envolvendo receitas, só esse ano, em vestibulares de grande expressão a nível nacional. A gente traz aqui para você com toda a convicção. Então, olha, uma questão que caiu recentemente foi uma pautada no reconhecimento do modo. Então, tudo aquilo que é trabalhado com a perspectiva de modo indicativo, é porque eu vou estar passando para o meu propenso leitor algo na qualidade factual, real e possível. Você tem esse uso. Então, a primeira coisa que você vai colocar aí na sua mind, na sua cabeça, é que quando eu trabalho o modo indicativo, eu estou querendo repassar uma situação fática, real e possível. Professor, mas pode ser uma mentira, não pode? Sim, mas não deixa de ser um fato. A pretensão é passar a ideia de veracidade. Por um exemplo, I studied math, eu estudo matemática. Não, você está com brincadeira. Não, estou falando sério. I studied math, eu estudo matemática. É um fato. Potencialmente real, possível. Então, o modo indicativo, ele trabalha com essa visão. Não, turma, tem outro detalhe. E o subjuntivo, professor? Eu nem sabia que tinha. O subjuntivo está no campo da hipótese, do imaginário, do irreal, do hipotético, do desejo. Tá? Do desejo. Professor, eu poderia também dizer assim. Eu estudei, eu estudei matemática. Sim. Eu estudarei matemática? Sim. Você teria só uma troca do tempo, mas no modo indicativo. O subjuntivo, ele sempre vai ser introduzido por situações que me levam a esse condicionamento. Por um exemplo, se eu começasse uma frase, eu conversando assim com o Gabriel, e eu quisesse, de algum modo, explicitar-se a ele um anseio meu, uma vontade minha, um sonho. Algo que eu vou imaginar e quero compartilhar com o Gabriel, lá de Belém. Com o Fernando. E aí eu chegaria assim, Fernando e Gabriel. Olha, if I were rich, se eu fosse rico, perceberam? Eu já começo a imaginar. Não é real. Eu estou traduzendo aqui para o campo da condição, para o campo da hipótese. Então, se eu fosse rico, eu viajaria mais. E hoje, é uma crítica bem interessante, porque está muito caro viajar. Se eu fosse rico, eu estudaria no exterior. Fazia lá um doutorado, ou um pós-doutorado, e assim sucessivamente. Então, percebam, essas situações do subjuntivo, quando ela aparece dentro de um texto, você já sabe que, quando você detectou o modo, a intenção do autor é repassar para o seu leitor uma situação irreal, imaginária, hipotética, um desejo. Professor, mas que bárbaro, porque quando eu faço o reconhecimento só do modo, eu já tenho certas informações que estão contidas no texto. Estão contidas na fala do personagem. Alright. Bacana? Vamos aqui, let's go. Professor, e o modo imperativo? Gente, eu costumo dizer, eu desconheço o modo imperativo mais fácil do que o do inglês. O modo imperativo, ele é muito acessível. O que nos atrapalha, às vezes, é porque nós conhecemos o modo imperativo, aquele do ordenamento, do comando. Não é? E não existe somente, nós não temos só esse do comando, nós temos aquele do pedido, do aconselhamento, da sugestão, como é que ele é realizado? Bom, ele pode ser negativo, quando você tem assim, do not enter, não entre. Olha aí, modo imperativo, negativo. Está sendo bem enfático, do not. Eu posso dizer assim, don't talk, don't talk, don't talk to me. Não fala comigo. Eu posso, inclusive, dizer assim, open your mind, open your mind, abra a sua mente, amplifique os seus horizontes. Eu posso dizer assim também, let's study English. Vamos estudar inglês, né? Você fez algo para alguém e diz assim, oh, please forgive me, please forgive me. Olha o pedido. Por favor, me perdoe, foi sem intenção. Tá? Então, eu tenho essas situações dentro dos textos, o reconhecimento dentro das estruturas. Se você conhece essa aproximação com o modo, você tem como suplementar mais ainda o teu nível de compreensão textual. Muito bom dia, pessoal, lá de São Gonçalo 2. Então, falou dos modos, nós vamos ver aqui, os mais comuns são esses aqui. São os que nós mais vemos com certa recorrência. Tá? Então, eu posso dizer que o modo imperativo, dentro do que nós acabamos de treinar, ele tem esse comportamento. Vamos lá. Se eu tenho um verbo, o verbo to, vamos lá, vamos lá. To go, que é o verbo ir. Quando você está jogando videogame, quando você está assistindo um filme de ação, o pessoal diz assim, oh, go, 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 vai, 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 não é assim, oh, vai, passa. Professor, então, quer dizer que para fazermos o imperativo, eu pego esse verbo, retiro essa preposição to, teo, e aí eu deixo o verbo, base, ali ele está no ponto de ou fazer o imperativo, ou receber um auxiliar, ou um sujeito para poder ser conjugado. Certinho? Tudo bom, Adriana Souza, muito bom dia. Lá da Unidade Escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho e pessoal de Isaías Coelho. Ah, então eu posso dizer que é uma espécie de presente. Exatamente. Você está deixando o verbo na sua forma base, é dizer que ele está no presente. Então, olha, como é o nome do fenômeno que você tem um texto que ele se auto explica? Como é o nome desse fenômeno? Eu me lembro sempre do Gabriel André respondendo assim e rápido, né? Olha, o nome do texto que ele fala dele mesmo. O texto aqui é sobre o que é o imperativo. Você também tem esses textos com esse fenômeno da metalinguística, né? Então, nós vamos também estar trabalhando figuras de linguagem na próxima aula. Nós já vamos estar trazendo aqui para vocês esses acontecimentos que estão no nosso planejamento e também trazendo modelos de questões, né? E essa visão, Gabriel, ela é muito importante, se é dentro de uma visão denotativa ou conotativa, tá? Porque são características de vários textos, né? Esse sentido denotativo e conotativo. Então, vamos lá. O imperativo, o modo imperativo, is one of, é um dos quatro modos do verbo principal. Main verb. Verbo principal, né? Na língua inglesa. Esse imperativo, ele, ó, indica o estado, né? O estado de comando, tá aqui. Here's an example, né? Tá aqui, temos aqui um exemplo de uma sentença no imperativo. Sit down, sit down and eat your lunch, né? Sente-se e coma, né? Sente-se e coma. Ele deu um comando, tá? Para que este comando exista, ele pegou o verbo to sit down, né? E reescreveu esse verbo, eliminando, eliminando esse indicador aqui de infinitivo. Turminha, até aqui estamos juntos. Todo mundo compreendendo aí como é, que é relembrando o modo imperativo. Tá, professor, em modo imperativo, nós temos o hábito de trabalhar como? Vamos lá. Quando eu vou persuadir, né? Quando eu vou colocar algo para que se possa refletir, nós temos gêneros textuais com esse padronamento. Eu tenho uma propaganda, certo? Quando eu quero um texto para me orientar a desempenhar alguma função, fazer um bolo, um prato de culinária, montar algo que eu não sei, ou até mesmo tomar algum tipo de medicação, né? Os medicamentos, eles têm aí o que? Gêneros textuais, bula de remédio. Vou montar algo, eu tenho o que? Manual, né? De instrução. Não por si só, já falo. Eu tenho lá na culinária as receitas. Olha aí, estou falando da silhueta do texto, o sombreamento do texto me levando ao gênero textual, que atende a uma função comunicativa específica. Essa parte mais densa é chamada de tipo textual. E o que esses gêneros textuais têm em comum? O modo imperativo, porque o texto é texto injuntivo. É um texto de injunção. Função norteadora, ele vai me orientar. Ah, eu quero procurar aqui o significado de uma palavra que eu não sei, então vou recorrer ao verbete de um dicionário. Eu costumo verificar o verbete do dicionário, o que é o imperativo. Tem ali, e ele vai me dar situações imperativas. É um texto informativo. Percebeu? Aí eu tenho ali. Nós temos o texto informativo e nós temos um texto falando dele mesmo. Se auto-explicando. Gente, está ficando claro isso para vocês? Então, dentro das habilidades, você vai estar sempre visualizando isso. A habilidade 5, ele vai pedir para que você saiba o significado de um vocábulo ou de uma expressão, mas não é solta. Ela vai estar atrelada a uma temática. Ele vai te dar um tema e dentro daquela temática, ele vai querer saber se nós temos competência habilidosa para visualizar aquele vocábulo, aquela expressão, em termos de qual sentido ele está explicitando naquele momento específico. Então, sempre tem dentro de um contexto. E esse ano, aconteceu duas questões, no mesmo vestibular do Enem, caiu duas questões envolvendo sua habilidade. As habilidades, também nós temos textos muito legais de serem trabalhados, é a habilidade 6 e a habilidade 7. Então, elas trabalham muito essas questões da informação, podemos inferir o eu lírico. Então, você vai abrir seu vestibular agora em novembro, para quem vai fazer Enem, vai perceber que tem essas questões lá, dentro desse padrão de acontecimento. Você vai fazer as nossas provas aí na sua escola, quando eu vou elaborar uma prova, eu procuro verificar essas habilidades para você não fugir do foco. Então, você está fazendo a sua terceira série, você está concluindo seu ensino médio, também focado no modelo de questão que cai no Enem. Certo, senhores? Então, vamos aqui. Em this sentence, someone, alguém, is given, está, está repassando um comando. É, can be easily, né? Pode ser facilmente, olha só, diferenciada das sentenças do modo indicativo, as quais simplesmente testificam algo que aconteceu. Olha lá, ele sentou e comeu. Ele sentou e comeu. O modo indicativo, ele explicita um fato, seja em qual tempo for. Possível, real. Tá? Bacana. Então, o modo imperativo indica um comando, sim ou não? Sem o teorema de Chutágoras, né? A frase no imperativo está no presente, sim ou não? O verbo no imperativo é sempre usado no passado. Olha só que tragédia. As sentenças indicativas são comandos, bem aqui na faixa final, ela diz só, não é o comando, ela explicita algum fato. Tá? Então, com certeza, você tem os dois últimos com problema. Então, nós temos aqui problema, vamos colocar uma falciane, V da Vitória. Tá? Problema, vamos colocar aqui uma falciane, V da Vitória. Pois bem. Vamos adiante. Por que a internet é importante? Professor, o próprio título, ele já me deixa bem tranquilo de verificar, ó, de acordo com o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Um texto, que se eu pegar lá na minha prova, no meu simulado, eu vou ter esse posicionamento, não é? A diferença é que lá, ao invés de ser verdadeiro e falso, nós vamos colocar letras A, B, C, D e E. Muito bem. Então, vamos verificar. A internet, ela pode ser utilizada para a educação? Nós já sabemos que sim. Mas eu vos pergunto, tem que estar de acordo com o texto, certo? Gente, educação está aonde no texto? Na primeira, na segunda ou na terceira linha? Tem alguma palavra que tenha um posicionamento de escrita semelhante, mais ou menos parecida, ou até mesmo idêntica, e tem o mesmo sentido do português? Ah, professor, eu estou falando das palavras transparentes, palavras cognatas, palavras que possuem a grafia semelhante ou igual à língua portuguesa, e ela tem, adivinha o que? O mesmo significado. Essas palavras que estão em maior quantidade. E elas gostam muito de estarem presentes em textos, por exemplo, textos informativos. O nome por si só fala, é repassar uma informação com credibilidade, clareza e coesão. Os textos técnicos, tá? Eles procuram ter uma mensagem clara às pautas publicitárias. Então, nós temos na terceira linha, uma palavra, ó, comunicação e educação. Vamos voltar um pouquinho mais? Muito bem, eu estou dizendo que ela, a internet, it can be used for, né? Pode ser usada, ela pode ser usada, ela pode ser usada para comunicação, education, né? Olha, educação, news, notícias e, ó, much more, much more, muito mais, muito mais. Tá aí, much more. Professor, então eu percebo que aqui nós temos uma linha de veracidade. Muito bem. A internet, não. Professor, por que o senhor parou nesse não? Porque nós estamos habituados a marcar o sim, então quando eu estou presente a palavras que me repassam uma ideia de negação, uma ideia de incerteza, de imprecisão, eu tenho que ficar tranquilo ali para analisar aquilo com maior cuidado. Por exemplo, palavras que me indicam imprecisão, ó, aproximadamente, quase, tá? Olha só, aí eu posso ter, no texto, dizendo que é o número certo. Normalmente aparece assim, né? Ou no texto aparece um número, um texto trazendo uma informação de uma pesquisa, por um exemplo. Pertation. Lá no texto ele diz que são quase, about, ou aproximadamente, aí dá lá um percentual ou um número, tá? Lá na alternativa, você pode ter certeza que, a julgar pelo padronamento de competência e habilidade e o emprego dos distratores, ele vai colocar lá uma situação onde ele diga que o número exato é 300, é 10. E lá no texto tem um número, você localiza, obviamente, esse número bem mais rápido, né? E aí é onde entra o cuidado que nós temos que ter. Quando nós vamos trabalhar os textos multimodais, semióticos, imagéticos, que são chamados, por um exemplo, os cartuns, as charas, as tirinhas, mas, sobretudo, os infográficos. Tem aparecido muito infográfico este ano, meu povo, tá? Muito mesmo, envolvendo dados da saúde, envolvendo dados das endemias, epidemias, tá? Nós temos aí um surto de vários problemas de saúde que não se ouvia falar. Então, tem muito infográfico falando sobre a parte de economia, tem muito infográfico falando sobre as questões inerentes à violência, sobretudo a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra os animais de estimação. Aumentaram muito nesse momento pandêmico que o mundo atravessa, porque a pandemia ainda não acabou. Tem muito texto falando sobre as questões comportamentais no momento pandêmico, né? As incursões em termos do trato da saúde da população, as questões inerentes ao emprego, à educação, né? O vislumbrar do ensino mediado, do EAD no Brasil e no mundo, as taxas de emprego e desemprego, não é? As questões de algumas áreas profissionais terem tido aí o apogeu das mulheres, não é? Ultrapassando aí os homens, que isso aí é algo de estudo para ver as novas tendências de mercado e etc. Então, tudo isso, ele entra em consonância com, para verificar se o aluno está bem informado, né? De Brasil e de mundo. Lembre-se, você vai ser convidado a interpretar entendimentos textuais na qualidade de gênero e tipo textual envolvendo a atualidade. Tá? Envolvendo a atualidade. Não só de Brasil, mas também de mundo. Só para vocês terem uma ideia. Então, tá aqui, ó. A internet, ela não. Eu marquei aqui esse não, olha. Tá? Pode ser acessada para ler notícias. Eu já sei essa resposta, não sei. Porque é um texto do meu dia a dia. Tá? Por menos que você tenha contato com internet, que tem pessoas que não gostam e fazem pouco uso. Mesmo assim, na sua lida diária, pela experiência que você tem, você... Ó, professor, mas é claro que tem. Mas tem que ser de acordo com o texto. Então, tá aqui, ó. A palavra notícias. Tá aí, Nilson. Nós não temos nenhuma palavra de como negativo aqui. Não tem um never. Não tem um dificilmente. Não tem um não. Então, professor, essa bicha aqui tem defeito. Então, tá aqui. A vida de uma pessoa, ela pode ser impactada pela internet. Qual é a parte boa? Você tem a palavra impactar. E temos a palavra internet, que são amiguinhas, tá? Eu tenho também a palavra para pessoa, que é muito conhecida. Você conhece, por exemplo, a palavra people, para dizer nação. Para dizer uma determinada sociedade, um determinado povo. Você tem a palavra no singular, que é person. Ah, temos aqui. Professor, eu já achei, ó. Person. E esse apóstolo S aqui é um caso possessivo. Ele está me dando uma ideia de posse. Tá? Porque ele está falando da life. O que é life? Vida. Então, eu posso dizer claramente, pelo uso desse verbo modal can, can impact. Com certeza. It is one of the tools. É uma das ferramentas. Uma das ferramentas that que... Porque o antecedente, o antecedente não é pessoa. Né? Ele substituiu eu aí, deixando mais informal, uma conversa. Tá? Can be, ó. Can impact. Né? Can impact. Ó. Pode impactar a person's life. Né? Pode impactar a vida de uma pessoa. Então, com certeza, não tem problema aí. A internet não é uma ferramenta que facilita a vida da pessoa. Tá? Nós já temos um não aqui. Eu vou dar uma observada lá. Porque vamos supor que nós temos um aluno que não goste da internet. Que não goste da tecnologia. Tudo é possível. Eu conheço pessoas que são assim. Elas não suportam tecnologia. Mas, vai de cada um. Se ela pega um texto como esse, e ela não tem a ideia de procurar isso, né? Lá no texto. Essa pessoa, pelo próprio conhecimento, ela vai dizer o quê? Eu marco. Porque eu sou assim. Cuidado. É de acordo com o texto. Tá? Então, olha só. Não é uma ferramenta que facilita a vida das pessoas. Gente, hoje em dia é muito difícil você verificar pessoas que não usam a tecnologia para alguma coisa benéfica. Se usam até para o que não prestam, imagina para as coisas benéficas, né? Tá? Então, olha. Por que que tem uma campanha voltada para a terceira idade? Eu não gosto de usar muito esse nome. A melhor idade. Por quê? Porque é uma crescente. As pessoas acima de 70 anos têm apresentado aí uma demanda muito grande no uso de tecnologia. Tem linha de produto, inclusive, voltada para simplificar o uso dessa tecnologia. Hoje tem dispositivos bem acessíveis. Hoje nós encontramos aí, por exemplo, a pessoa idosa utilizando a internet em programas os mais variados possíveis. Tem programas na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, que eles usam. Não tem esses sites para encontro com pessoas. Eles usam para encontrar pessoas que queiram aprender o idioma, mas em pegar aquela pessoa idosa e fazer companhia a ela. Aí ela vai trocar esse conhecimento desse idioma com você. A pessoa vai ganhar porque ela vai suplantar a questão de estar sozinho, né? Do abandono. E aí ela vai se sentir acompanhada e útil, porque ela vai estar ensinando o idioma dela e aprendendo o seu também, por tabela. Então é muito bacana, não é? Esses incentivos. Então tem aqui, professor. Isso está errado demais, porque eu sei que a palavra facilitar, dentre elas, nós temos easy. Eu lembrei agora do meu amigo, professor de matemática, professor Rafael. Easy, tá? Ele escreve até com Z, né, né, Gabriel? Então easy, vamos lá. Professor, não tem essa palavra. Tem. O easy. Olha aqui. Easy. O que mais, professor, se aproxima é esse aqui. Por que ficou assim? Porque quando eu tenho um Y e antes dele vem uma consoante, você troca isso por I e ao acrescentarmos R, ele passa a ter aquela tradução de mais. Então mais fácil. Mais fácil, né? É mais fácil e mais produtiva. E aí ele pegou numa linha de entendimento que facilita a vida das pessoas com toda a convicção, né? Nós temos essa facilitação, mas aqui, professor, nós temos não. Então está errado. Então, senhores, com toda a convicção, as respostas são essas aí. Nós temos V, Falciane, V, Falciane. Bom, essa daqui, gente, foi uma das solicitações que eu atendi de uns alunos, né, que me pediram para colocar... Professor, como é que seria, por exemplo, questões envolvendo verdadeiro e falso em textos pequenininhos, tá? Estou mostrando para vocês que nós temos aqui assuntos diferenciados e o texto é muito claro, né? A linguagem dele é muito acessível. Então fica muito tranquilo de você trabalhar. Pois é, Gabriel, eu fiquei sabendo. Vamos aqui verificar outro texto nessa qualidade de acessibilidade. Olha, qual é a informação que eu posso já diagnosticar de primeira nesse texto? Ele é um texto informativo, professor. Ele está me trazendo aí dados, né? Alguém está se apresentando. Em que ambiente isso está acontecendo? Professor, eu sei que está acontecendo em uma sala de aula. Porque isso aqui é um quadro de sala de aula. E é o giz aqui, professor. Lá ainda é muito comum a utilização do giz. Eu sei que é uma pessoa que está se apresentando porque ela diz Good morning. Meu nome é Amanda White. Olha lá. Essa Amanda White diz que é a Your new teacher é a sua nova professora for the semester. Para este semestre. Aí diz assim I'm from Florida, USA. Eu sou da da Flórida dos Estados Unidos. Então ela é norte-americana. I have two dogs. Eu tenho dois cachorros and ó e uma tartaruga. In my free time Nas minhas horas vagas, nos meus momentos de lazer Nos meus momentos de lazer Ela diz que ama praticar esse esporte E, obviamente, piquenique no parque Que é uma prática bem comum Texto apresenta muita acessibilidade Amanda, ela é a nova professora Então, ela é, sim, a nova professora Está aqui Professor, então, aqui está correto Está correto Mas eu não vou marcar, porque o que ele pede, o que é, gente? Olha só, as falciantes vão estar de vermelho, né? Ah, professor, então eu não vou marcar Perfeitamente Bom, um dos problemas quando se vai fazer questões assim É que, normalmente, tudo bom, Alana Normalmente o aluno não lê a questão com cuidado E, às vezes, só marca Então, já vi muitas provas onde o aluno não leu a questão com critério e marcou Ou ele diz Ah, eu não tenho paciência para ir atrás dessas características E aí ele chuta Eu costumo dizer que até para se dar um chute tem que ter classe Porque tem técnica para quando você não tem todo o conhecimento Você possa maximizar o seu acerto Ela ama praticar O problema aqui foi que é muitos esportes Muitos O problema está aí Muitos, eu só vi Eu vi apenas um único Está aqui, único Só tem esse aqui, ó Porque piquenique no parque não é um esporte Tá, então tem um problema aqui, professor Tem Ela diz que a tartaruga dela O nome é Maggie O nome da tartaruga Eu vou atrás dessa palavrinha aqui, Thor Eu consigo achar aqui, ó Mas eu não vejo o nome da tartaruga, ó Eu não consigo visualizar o nome da tartaruga Tudo bom, Joyce? Ah, professor Então aqui é probleminha também Probleminha também Tá Ei, Amanda, ela é do Brasil? Amanda é lá de Diamond City? Amanda é lá da Santa Mary da Kodip? É, não A Amanda é americana Olha só Por que que eu sei, hein, professor? Porque ela não falou em Santa Mary da Kodip Ela não falou que ela é lá de Dom Inocêncio Ela não falou que é aqui do Diamond City Ela falou claramente que ela é da Flórida Dos Estados Unidos Tá Então, com toda certeza Nós temos que ela é americana, né, meu povo? Tá Olha, outra modalidade de fazer esse questionamento É perguntar se fôssemos localizar no globo terrestre A qual parte do globo ela faz referência Ele iria colocar lá claramente, ó É, América do Sul América Central Tá É, ia falar lá da África É, eles iam tentar confundir tua cabeça Então, sempre quando a gente coloca isso em prova Eu ainda tenho um problema muito grande Mas muito grande De alguns alunos quererem marcar isso Não é Na qualidade De De dizer que não é a América do Norte É um erro, inclusive, quando a gente coloca receitas E aí a receita fala que é lá do México E a gente pergunta De qual parte do globo nós fazemos referência Tem aluno que marca a América Central ou América do Sul Entende? Ah, quem dera, né? Porque pra gente ir pra Cancun ia ficar mais perto Não é verdade? Pra nós irmos pra essas Aquelas praias paradisíacas Ia ficar bem aqui Quem dera Fosse bem aqui perto da Argentina Ou você ia viver lá Tá Então, gente Cuidado As questões hoje Elas procuram trabalhar com múltiplos conhecimentos É Começou meio que tímido Olha, outro exemplo Foi dado um texto O gênero textual era a previsão do tempo E a previsão do tempo Estava falando de uma das cidades lá no Reino Unido E aí ele fez questão de colocar os índices de temperatura E aí ele perguntou Levanta-se em consideração a quarta-feira que estava abreviada Lá no texto em inglês Se trouxéssemos esta temperatura para a cidade Aí ele deu como referência A cidade de São Paulo A grande São Paulo Nós teríamos o equivalente A Teve gente que não respondeu a essa questão Porque lá era Era 10F Fahrenheit E teve gente que marcou 10 Que era a letra B 10C Que eram os graus aqui Referente à nossa região Teve gente que marcou isso por demais E outros que nem responderam Porque eles disseram que não tinha Essa resposta no texto Pelo contrário Ele te deu Um ponto de partida Te deu uma situação Problema E ele gostaria que você tivesse esse entendimento De utilizar o conteúdo de uma outra disciplina E aí você iria recorrer à parte da física Para fazer aquele cálculo interessante Dentro da física e a matemática E aí você iria localizar essa resposta correta Eu vou trazer esse texto para vocês verem Então hoje é muito comum Esse tipo de texto Sendo assim meus ilustres coleguinhas Nós temos aí Dois erros Como vocês já mencionaram E está aqui muito justaposto Muito bacana Gabriel está ali dizendo Vou trazer Muito bacana Já tem Também com regra de três simples Já vi questões que elas Elas eram respondidas Somente lá na fonte Tá Então por isso que eu sempre digo Analise a fonte Veja se tem título Se tem subtítulo As palavras que você já tem o hábito de trabalhar As palavras cognatas Tudo isso vai te ajudar E aí você fazendo isso Todo santo dia Quando você vai trabalhar aqui com a gente Responder suas questões em casa Você aí que nos acompanha na reprise Da aula na TV Tá Tem muita gente que acompanha em casa Assiste no final de semana Né Então gente Tem que tomar muito cuidado Professor E aqui Marque a alternativa Né Marque a alternativa E será que nós temos esse tanto de item Certinho Ele diz que essa palavra Selfie foi a mais Utilizada em 2013 No mundo Então ó Selfie A palavra Da vez de 2013 Segundo né O Oxford O Oxford Hoje anunciou que Selfie É uma palavra Internacional Muito bem Aí ele fala que A palavra Do ano É uma palavra Ou expressão Que atrai Grande interesse Durante O ano Né Selfie Aí ele fala que é um substantivo Que ele é informal Cuidado Cuidado que ele não deu Esse tanto de informações Aí E ele falou o que era Né Ele disse o que era O que é que vem ser Uma palavra Do ano Mas ele está reportando aí Que realmente foi uma palavra Muito usada Então selfie Quer dizer Foto postada Em rede social Então quando ele diz Vem aqui que selfie É um substantivo Informal Né Tem também Essa grafia Olha o plural Né Ela é definida como Uma fotografia Que Né Você mesmo Produz Tipicamente Tirada em smartphones Olha a alternância Ou webcam E Posteriormente Colocada Nas Redes Sociais Quem aqui nunca tirou Um Um selfie Né Eu já tirei muito Já tirei selfie Até com as meninas Aqui Né Tem estudos Para isso Bom Acompanharia E o outro Infelizmente Veio a falecer É Por ano Tem muito Destes acontecimentos Né A pessoa vai em busca Da foto perfeita E infelizmente Não tem os devidos cuidados E a devida Atenção E vem aí Cominar com a perda Do bem maior Que é a nossa Que é a vida Né Então tem texto Trazendo essas informações Dá uma olhada Para ver como é que está Viu Essa situação Essas tragédias Pois bem Já tem gente colocando a resposta Aí Parabéns A resposta É a letra B De bola Tá Somente É A letra B Está presente Porque ele fala O que vem a ser A palavra selfie Foi a mais utilizada Cuidado Que ele falou Sobre as questões Né Ele não disse Que foi a mais utilizada Mas Ele traz Uma informação Do que é que Vem a ser Uma palavra Mais utilizada Né Ele disse Que de fato Foi uma palavra É A nível internacional Mas ele diz Aqui o que é A palavra Do ano Nesse sentido Portanto As duas O item O item 3 Está fora Estão fora Combinando aí Com Apenas a letra B De bola Reta final Da nossa aula Senhoritos Nós vamos aqui Visualizando mais um texto Né Já sei Que o gênero textual É uma canção Porque nós temos O trecho De uma música O nome Dessa Intitulado Essa questão É Newark A Newark Por Alicia Keys Ela diz Que cresceu Nessa cidade Diz Que é famosa Né Por Dar Pando de fundo Acontecimento De vários filmes Ela dá Qualidades Aqui Né Diz Que é muito Barulhenta Tem serenes Por tudo Quanto é lugar E assim Ela vai Falando Sobre essa cidade Agora marque o item Que melhor descreve Que melhor descreve O que é abordado No trecho acima Senhores Tá O trecho Acima Então quando ele fala Em glamour Ele fala De algo De estreno Requinte E refinamento Tá Ele diz que Quando é palco Para Vários Filmes E etc E ele diz Até Que tem A Broadway Né Vocês sabem Que é No mundo É referência Para o acontecimento Da arte De vários momentos Artísticos Né Na Broadway Aí você já sabe Que está falando Com certeza De Popular E glamourosa Professor Vou dizer que A cidade de Nova York Ela é popular Mas silenciosa Não porque tem essa palavra Aí ó Queridão Olha aqui Ela é Muito Barulhenta Né Muito Muito barulhenta Ela até diz que tem sirenes Por tudo quanto é Lugar Né Por nada Querido Gabriel Sendo assim Queridos Resposta correta B B De bolacha Né Acompanhada de um cafezinho Puro E uma fatia de queijo Não reclamaria De jeito nenhum Muito bem Quatro minutinhos Para responder Para responder mais uma Vamos lá Olha Silhueta do texto Meus queridos Não tem problema Viu Alana A parte prática É esta Nós vamos praticando Praticando Você Você vai revendo O que é que fez você errar Tá E aí nós vamos tirando aí Né Vamos tirando as suas dúvidas Pois é grande Gabriel Quando nós tínhamos duas aulas Eu trabalhava uma parte teórica E uma segunda parte prática Comentando de questão a questão E mostrando os modelos que acontecem A nível de Brasil sobre esses itens E tínhamos sempre as aulas voltadas também Para a questão do vocabulário Ó Professor Silhueta do texto Eu já sei Que aqui é um texto Que foi extraído De uma rede social Tá Eu já sei Que se trata de um meme Tá aqui ó Formação ó Tá vendo É um meme Deixa eu ver aqui Como é que as meninas fazem meme Ah Assim é Legal Meme Aí o que é que acontece Dá vontade de a gente ficar só falando meme Que eu achei bonitinho Para vocês fazerem Né Então o que é que acontece Senhores Cuidado Se eu perguntasse pelo gênero textual Obviamente você Tá Meme Porque tá aqui ó Museu de memes Se eu perguntasse Aí você me dissesse que é um texto digital Beleza Tá Mas O que é que tem aqui em evidência Ele fala da parte cultural Em português No Brasil Ó You don't say Você não fala Breaking bad Você fala A química do mal E Acho que fica bonito Nós tivemos uma parte dessa mordinha Né E que as pessoas só trocavam essa parte que tá entre aspas E colocava né A pessoa dizia Olha Aqui na minha região não se chama Din Din Mas sim Sacolé E eu acho isso bonito Né E assim sucessivamente Então qual é a parte interessante do meme O meme ele sustenta a imagem E você pode trocar o texto Essa é uma parte interessante E continuamos tendo a comicidade Não é verdade meus ilustres Então queridos Eu vou lá na questão pra saber o que é que ele quer A frase mimetizada pode ser categorizada como Ah eu estou aqui tendo uma super exposição De uma brincadeirinha Pois o meme constrói seu humor a partir de uma ideia principal Sem quebra de expectativa Esse meme é facilmente reapropriado E reutilizado dentro de uma lógica própria de humor A frase retém uma lógica regionalista de humor E não permite O que é que eu disse sobre as palavras né E não permite apropriação As falas da cultura pop internacional Só fazem Só fazem sentido entre aqueles que compartilham dessa lógica interna Há a forma que as diversas variações do mesmo meme Se encaixem em jargões, gírias, expressões idiomáticas e viés regionalistas Meus queridos Vocês que já colocaram a resposta de vocês Tranquilamente letra B Nós terminamos de falar que uma das características legais Da comicidade dos memes É utilizar a imagem Trocar o texto E ele consegue se manter dentro daquela linha de humor Meus ilustres Muito obrigado por abrilhantar as minhas Fridays As minhas sextas-feiras É sempre muito bom iniciar com vocês Até a nossa próxima sexta-feira Com muita informação Com muito modelo de questão Para vocês aqui na terceira série do canal Educação Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro See you guys Thank you E as minhas sexta-feira E as minhas sexta-feira